Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou gravando esse vídeo pra dizer que daqui pra frente esse canal vai bombar Eu fiz ele agora, já quero que bomba Eu vou lotar ele de coisa legal, vou gravar vários vídeos, vou gravar um dia da minha vida Vou gravar, ah eu vou viajar, vou pro Porto Seguro no final de semana e vou documentar tudo pra vocês Desde o aeroporto até quando chegar lá, quando eu vou pra praia Ai aquele eco parque maravilhoso, oh meu Deus Chega logo, vou gravar tudo pra vocês E vai ter alguns quadros bem diferentes, uma coisa muito bacana e eu espero que vocês gostem E vou ter muita coisa legal, curtam esse vídeo, comentem se puder e compartilhem com seus amigos Pra ver os futuros vídeos bacana e pro bom tempo Tá bom? Até o próximo vídeo então Tchau